Oi pessoal tudo bom pessoal nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um artesanato diferenciado que eu tô acostumado a postar aqui nosso canal mas vamos tudo fazer um convite especial para você que tá chegando agora já ir me seguindo deixar aquele baita like é muito importante desenvolvimento e crescimento nosso perfil marque também aquele seu amigo seu amigo curte artesanato pessoal para fazer esse trabalho que eu vou fazer nós vamos utilizar aqui uma garrafa pet uma garrafa descartada e também pessoal vamos utilizar um ferrinho daquele de soda que esse ferrinho de aqui só daqui só do estranho para nós tá cortando a nossa garrafa pet porque que eu vou utilizar ele porque ele esquenta então ele já vai deixando a borda da garrafa onde nós tá cortando em perfeito estado vocês vão só seguindo aquela linha que a garrafa já tem tá acompanhar ele corta a torre dessa maneira que eu torei esse pedaço que sobrou vocês podem estar utilizando depois para tá fazendo algum detalhe eu vou tá falando logo mais no vídeo também aí vocês tira a tampinha coloca no fundo da parte da da garrafa que vocês cortou dessa forma e faz alguns pontinho para marcar se você tiver um lápis existe com lápis se você não tivesse pode fazer esse processo que eu tô fazendo ali certinho tá ó marca ali certinho e depois vocês marcou vocês vão cortar o buraco e no fundo da garrafa dessa maneira que eu vou fazer ali que é para mod encaixar aquela outra parte que não vai tá fixando ali para formar tipo uma taça zinha pessoal vou fazer um convite especial para você também que não conhece meu cordiales com pneu lá no meu cordiales com pneu fala sobre materiais ferramenta tudo que você utilizar para transformar pneus velhos em obra de arte muito mais tem muita coisa legal lá já faço como super especial vou deixar o link fixado os comentários para facilitar para você está olha para vocês ver que legal pessoal dessa forma vocês vão fazer vamos pegar a faca e vamos arrancar esse lacrezinho que tem na ponta da garrafa né aquele lacrezinho depois vamos pegar a tampa e vamos rosquear por dentro ali dessa forma olha que legal que vai ficar vai formar uma taça pessoa uma taça coisa mais linda essa tacinha vocês podem estar utilizando para plantar flor para fazer decoração em festa de aniversário e muitos outros trabalhos interessantes vocês podem estar utilizando ela aí para você que chegou até aqui já vai me seguindo também tá já se inscreve no canal que é muito importante para nós aí deixa eu falar para vocês nesse final desse vídeo tem uma novidade especial para vocês aí de uma ferramenta que eu sempre falo aqui no canal uma ferramenta muito utilizada para fazer alguns detalhes alguns acabamento no nosso trabalho vou tá falando dela daqui a pouco para vocês pessoal essa parte que sobra da garrafa vocês podem estar fazendo detalhes e exportar desenhando flor coraçãozinho essas coisinhas assim para você está modelando aquela taça zinho eu vou cortar um coraçãozinho aqui só como exemplo para mostrar para vocês tá bom mas meu coraçãozinho não saiu perfeito tá pessoal porque eu não risquei nada eu não marquei nada simplesmente só cortei com a ponta do ferrinho quente ali sem sem marcar olha para vocês ver como ficou agora sozinha vocês podem estar cortando assim e decorando a sua taça zinha do jeito que vocês quiser com flor com vários outros desenhos pessoal aqui para nós estar pintando a nossa taça zinha feita com garrafa pet nós vamos utilizar uma mini pistola de pintura aerográfica é muito utilizada aí para fazer maquiagem fazer acabamento em bolo essas coisas assim ela é uma pistolinha ótima pessoal para você está fazendo detalhe fazendo pintura e pouca essa é uma das pistolas que eu queria falar para vocês sempre aqui nosso canal sempre eu tô falando que é muito utilizada aí para fazer detalhes aqueles desenhinho grafite muitas coisas legais você pode estar utilizando ela para fazer nos vasos de pneu nos trabalhos de pneu também não só nesse serviço que não está fazendo aqui e também muito outros tá pessoal então eu recomendo essa pistola linha super recomendo ela tem uma utilidade funcional incrível para tá fazendo alguns detalhes alguns acabeamentos legais nosso trabalho olha para vocês ver a utilidade incrível que ela tem olha só como que ela vai deixando o trabalho pintado tá pessoal você só tem que ter paciência que é uma pistolinha assim devagarzinho ela não é pistola rápida então tem que ter paciência ela já vem o compressor zinha comprado ali também e olha para vocês verem como ficou o resultado depois do nosso trabalho utilizando uma garrafa pet um ferrinho de soda pistolinha aerográfica né e olha o resultado que ficou esse trabalho pessoal ficou uma taça zinha aí um trabalho bem simples pra você tá fazendo pra tá decorando aí a sua sala seu jardim ou até mesmo para utilizar em festa de aniversário então é sempre só um forte abraço